Me sinto assim uma bailarina ursa com essa saia, embaixo ela tem um tecido assim mais brilhoso. E no look da segunda-feira eu quis usar duas peças aí que eu já não usava há algum tempo. Às vezes eu tenho dessas, lembro de uma determinada peça e quero montar look. Então eu estou aqui com essa salopete, ela parece assim um jeans, mas não é jeans, risca de giz. Salopete é uma peça assim um pouco mais básica, né, mas eu levo ela para o meu ambiente de trabalho, combino com peças um pouco mais arrumadinhas para dar esse ar mais formal, mais caro de trabalho. Então eu estou aqui com essa blusa, que ela tem assim uma manga de tule, uma manga mais bufante, ela é um pouco mais cavada aqui, então ela não ficou aparecendo aqui. Fiz aqui um mix de colares e essa salopete aqui, ela é mais comprida atrás. Então na frente ela é um pouco mais curtinha, mas não tanto. E ela tem as listras brancas, né. E aí nos pés estou com esse sapato aqui, que é um sapato estilo boneca, só que atrás ele é aberto, num tom assim de off-white. Gosto bastante dessa modelagem de calçado, acho que deixa o visual um pouco mais moderno, mesmo que o sapato tenha uma cara assim mais formal. O comprinho aqui é assimétrico, né, de um lado ele é assim, do outro tem uma constelação. Vou ver se eu consigo mostrar melhor para vocês no detalhe. Então de lado é uma constelaçãozinha, do outro lado é só uma estrela. Aqui o mix de colares mais pertinho, eles são uma corrente um pouco mais grossa assim, e esse aqui tem um pingente corde rosa. O que vocês acham dessa nova onda aí de unhas coloridas? Eu confesso que gosto bastante, ontem eu pintei e usei esses três esmaltes aqui. Eu gosto bastante da Risqué, essa linha da Mulher Maravilha, eu acho incrível todas as cores. Esse primeiro aqui, azul estrelado, não tá aquela coisa, nossa, como tá bem pintado, né. Mas enfim, é Cicora, eu gosto bastante dessa marca, não sei se tem em todo o Brasil. E mais uma aqui da Risqué, que é Doce Pérola, que é esse cinzinho aqui. E o look da terça-feira tá super especial, com uma peça nova que eu comprei na Shein. Eu já fiz um vídeo mostrando as minhas últimas compras na Shein, só que essa peça chegou depois, então ela não vai estar naquele vídeo. Então eu vou mostrar a primeira vez aqui no vídeo. Tô aqui com essa blusa, esse tom de verde, aí na tela acho que não tá aparecendo, mas ela é um pouco mais vibrante. Parece um modelo, assim, de lese, mas na verdade é uma malinha, assim, estica, bem gostosa. Tem uma samanga com um pouco de franzido aqui, dá um ar um pouco mais romântico. E a peça é essa aqui, essa saia maravilhosa, comprida, lindíssima, de tule. Me sinto, assim, uma bailarina russa com essa saia. Embaixo ela tem um tecido, assim, mais brilhoso. Então, e aqui no final ela tem ainda um barrado de cetim. Como ela fica muito glamourosa, digamos assim, daria até pra usar numa festa, eu tentei deixar o visual um pouco mais ameno, ameno, mais casual, embora eu use pra trabalhar. Então, ao invés de colocar um salto ou algo assim, eu coloquei nos pés essa rasteira. Essa rasteira que eu já mostrei em um vídeo de compras também. Verde eu comprei no Shopee. Ela tem um detalhe ali de plástico que eu não gosto tanto, mas até que não fica tão aparente. Tem esse trançado aí bem bonito. E nesse tom de verde, pra combinar com a blusa também, que tem um tom mais assim. Então, esse foi um visual que eu usei pra trabalhar. Coloquei aqui um brinco de pedras azul. E esse é meu look de hoje. Mais de perto, então, brinco aqui pra vocês no detalhe azul com pedras. Eu adoro esse estilo de brinco. Acho que eu já falei em vários vídeos, mas eu gosto bastante. Então, pessoal, hoje é quarta-feira. Tô com essa cara aqui maravilhosa, só que não. Porque hoje eu vou fazer home office. Nessa semana tá uma rotina assim alternada. Então, segunda e terça eu fiz presencial. E hoje eu vou trabalhar de casa. E vou escolher aqui a roupa que eu vou usar junto com vocês. Bom, esse aqui é o meu guarda-roupa. Eu guardo minhas roupas no guarda-roupa. E em uma cômoda. Eu gosto de separar mais ou menos por cor. Então, aqui tem uns pretas, azuis. Aqui uns tons de vermelho, rosa. Aqui uns... Aqui tá um pouco misturado. Mas, enfim. Aqui, em tese, são as roupas de... As roupas mais arrumadas pra trabalhar, enfim. Mas eu vou pegar uma peça aqui que ela tá pendurada aqui. Mas já não sei se ela tá tão arrumada assim. Que é essa peça aqui. Que é um macacão. E eu já separo e visto pra mostrar pra vocês. Eu vou escolher aqui um acessório. Só pra eu não me sentir, assim, tão desarrumada. Na verdade, em casa eu não costumo me arrumar tanto não, né? Mas só que como é home office... Acho que vou pegar esse pequenininho aqui. Vocês podem ver que tá uma zona aqui, gente. Já que eu estou em processo de transição de quarto. Uma hora dessas vai sair uma reforma. Aqui, minha parede tá toda esburacada. Porque está sem prateleiras. Que eu dividi o quarto com a minha irmã, né? Então, o dela já tá reformado. O meu vai demorar um pouquinho. Mas, enfim. Vou pegar esse aqui. E aí, eu estou providenciando aí uma outra arrumação. Pra essa parte aqui de acessórios. Bom, então eu vim no quarto da minha irmã mostrar o look pra vocês. Porque eu acho que aqui a iluminação tá um pouco melhor. Essa hora do dia, ó. A minha roupa vai ficar um pouco escuro. É bom que vocês já veem um pouquinho do quarto dela. Então, eu optei pra esse macacão, né? Esse tom de mostarda. Ele já tá mais um pouco velhinho pra eu usar fora de casa. Mas tá armadinho ali em casa, né? Ele tem essa amarração aqui. E é pantacuri. Os pés eu fico descalço mesmo. Porque em casa eu gosto de ficar descalço. No máximo, eu uso um chinelo. Prendi aqui o cabelo e coloquei aquele brinquinho lá. Eu gosto bastante de macacão. Eu acho muito confortável. O problema é só quando a gente tem que ir no banheiro, né? Que daí não é tão prático. Mas, no geral, eu acho bem confortável. E aquela upsita aí já tá gritando. Vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês, então. Ela tem uma parede aqui de... Com três cores, bem bonita. Aqui é a parte de home office dela. Faz arquitetura. Então, ela tem uma parte aqui pra... Pra fazer os trabalhos de faculdade e tal. E ela gosta bastante de pintar. Então, tem bastante material de pintura aqui. Material de desenho. Várias figuras aqui. Tem umas barbas bem bonitas. Legal. Ela gosta bastante desses monumentos. Alguns fancos. Um grich. E aqui tem até... Uma parte aqui com uma pintura dela. E um cavalete. E este é o meu look da quarta-feira, então. Bom, minha área de home office tá sendo essa daqui. Tá super bagunçada também. Porque é aquilo que eu digo. Estou me preparando aí para uma eventual mudança. Que talvez demore um pouquinho. Aqui tem alguns livros novos. As minhas agendas. Eu tô usando aqui o tablet pra me auxiliar aqui no trabalho. Daqui a pouco eu vou trazer o notebook pra cá. A pequenininha, né? Tem a cadeira aqui. Essa aqui é a minha bolsa. Que eu uso todos os dias pra trabalhar. Ela é preta. Comprei na Riachuelo. Bom, achei que eu ia só fazer home office hoje. Mas apareceu um probleminha lá. E eu vou ter que ir lá à tarde. E eu já tô toda suada aqui. Cansada. Então, vou ter que trocar de roupa. E com um novo visual à tarde. Porém, eu preparei um novo formato de vídeo pra vocês. Então, vai ficar para o próximo vídeo. A continuidade dessa semana. Que eu quis inserir, né? Diferentes tipos de conteúdos nesse mesmo vídeo aqui. Pra não ficar só o look. Ah, mostrando a roupa. Roupa assim. Quis inserir um pouco mais no meu dia a dia. E assim eu consigo colocar algumas dicas a mais pra vocês também. Espero muito que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. E se inscrevam no canal pra mais conteúdo. Beijão. Deus abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri